É o que eu chamo de filtro, tem garimpar, tem um filtro muito bom para suas entradas E esses padrões aqui, eles te ajudam literalmente a realizar melhores operações Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês Como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? A dica que eu vou dar no vídeo de hoje é uma dica bem interessante É uma dica muito técnica e eu poderia te cobrar 50 mil reais para essa dica aqui Então você sabe o que tem que fazer? Deixar o like no vídeo, já começar pedindo o like mesmo Mais importante que o like é se inscrever no canal, tem que se inscrever nesse canal aqui, beleza? E comenta aqui embaixo aqui se você gostou da dica, que a dica vai mudar o teu operacional E eu vou utilizar o exemplo do movimento de Shao SD dessa semana Qual que é a dica? Não só o Shao SD, mas no Forex em geral Imagina ali um mercado que nem essa semana, de domingo para segunda Eu estou falando da semana de 23 de agosto, hoje é 23 de agosto Agora são 15h46, 23 de agosto Hoje é terça-feira, o mercado abriu no domingo passado E geralmente, e geralmente, quando ele abre ali no domingo Ele já vai puxar para um lado ali, segunda, terça-feira, ele puxa para um lado Ou ele vai puxar para a queda, ou ele vai puxar para a alta Só que no meio da semana, esse jogo pode virar No meio da semana, ele puxa ali domingo, segunda, terça, caindo Você acha que vai cair para caralho E aí, quarta, quinta e sexta, o jogo pode virar E aquela vela, aí você olha no semanal, aquela velona vermelha que estava no semanal De repente, ela se transformou aí numa vela verde Eu vou estar te ensinando aqui como que você pode ficar atento aqui Alguns padrões para poder identificar se o mercado literalmente vai ter força ou não Para fazer uma reversão e, quem sabe ali, fechar contrário do que abriu na semana Beleza? Bom, vamos lá Para vocês entenderem melhor aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui E é o seguinte, dá uma olhada nessa vela aqui Vendo essa vela aqui Essa velinha aqui, como vocês podem perceber, é uma vela verde que deixou uma sombrona Teve uma sombra aqui E ela fechou aqui verdinha Então, possivelmente, no comecinho da semana, quando o mercado abriu Você viu lá uma velona vermelha Então, imagina, abriu no domingo, segunda-feira está ali Terça-feira Aí, tu olha e fala Porra, uma velona vermelha se transformando A semana vai fechar em queda E, de repente, a semana fecha aí numa vela verde E você acreditou que poderia fechar numa vela vermelha? Isso aqui já olhando o gráfico semanal Um ponto que me ajuda a identificar isso Literalmente, é o gráfico semanal que me ajuda Por quê? Dá uma olhada aqui no gráfico semanal Como vocês podem perceber Vou tirar essa linha aqui pra vocês verem Essa aqui é uma marcação que eu já sigo há mais de anos Já no Shaw SD Né? No gráfico semanal Essa semana, né? O mercado abriu aqui em 17,46 Tá vendo? Essa marcação nada mais é Do que aquela que eu sempre faço nos vídeos Se você tá chegando agora no canal Eu te oriento a assistir todos os vídeos anteriores Inclusive, os vídeos longos Os vídeos que eu falo de Shaw SD Você vai perceber que toda a minha marcação começa por essa vela vermelha aqui E eu já tô marcando isso aqui há mais de ano Tá? Praticamente aí há mais de ano E elas me ajudam a entender literalmente essa questão de força compradora e força vendedora Né? Como você pode perceber aqui O que que eu fiz aqui? Tá vendo? A projeção dessa vela vermelha Projetei ela pra baixo Tá? Só pra vocês se familiarizar com as regiões Aqui é 50% dessa expansão 50% dos 50% E o 50% dos 50% dos 50% Perfeito? Uma informação que a gente teve essa semana É que o mercado abriu aí, né? Abaixo de 17,62 Inclusive a gente fez uma operação linda no Femate Club A gente fez uma operação linda no Femate Club Baseado nesse fundamento Buscando 17,31.29 Tá? É a operação que a gente bateu lá Lá a gente buscou 17,32 E foi uma operação fantástica Justamente baseado nessa informação aqui Porra, o mercado tava em 17,46 Ele foi lá no 17,31 Quando a semana abriu no domingo Ele abriu abaixo da minha referência aqui do 17,62 Que é o rabo da vela vermelha O mercado ele abriu Abaixo de 17,62 Automaticamente só pelo fato dele estar abaixo de 17,62 E ter fechado numa vela forte de queda semana passada Óbvio que a semana começou mais propício pra venda Então a semana começou mais propício pra venda Tanto é que deu aquela venda linda Que a gente realizou no Femate Club Que eu postei também Que foi basicamente essa venda aqui Vou tirar um pouco do zoom pra vocês verem aqui Que foi basicamente aqui, né? Essa venda aqui, ó Mercado saindo de 17 e pouca ali Tava em cima da linha ali, né? Pra baixo de 17,46 Ele simplesmente bateu E foi buscar a linha de baixo aqui Que é o 17,31 Quando a semana abriu O movimento propício era esse Porque ele tava abaixo de 17,62 E a partir dali ele já bateu no 17,31 E volta a subir O que a semana tá mostrando aqui agora pra mim? Como você pode perceber Aqui foi um movimento de abertura, né, cara? Essa característica indicou ali Pô, mercado perdeu o fundo É venda E era a venda buscando a linha de baixo Aqui em 17,31 Que foi a operação que a gente fez Só que o mercado já andou Hoje é terça-feira e tal E aí você começa a ver Essa vela aqui já numa sombra Tá vendo? Ó Você já começa a ver a vela aqui Nessa sombra aqui, ó Ela não fechou ainda, né? Porque a vela do gráfico semanal Ainda não tá fechada Então ela ficou vermelhinha aqui Buscou aqui o nosso 17,31 Né? E começa a voltar a subir E você vê aqui meio que uma sombra Isso aqui é um 2Gzinho, né? É... O preço agora tá no mesmo preço de abertura Por isso que você tá vendo essa vela aqui Sem corpo, tá vendo? É porque a gente já tá aqui com o preço Né? O preço de agora É o mesmo preço de abertura Tá? Então fica aquela vela fininha Perfeito? Aí entra aquela dúvida Você olha aqui e fala Hum... E agora, meu pai? Será que é vela alta? Será que é verde? Como é que vai fechar essa semana aí? Isso é uma dúvida de muitos quando o mercado começa a andar E essa dica aqui, cara Você pode usar em qualquer paridade Em qualquer ativo Basta você tá familiarizado com ele Ter as suas marcações Tá dominando elas E tá imerso naquilo Cara, conhecer Eu conheço muito Shao SD Eu tô mais de ano aqui no Shao SD Utilizando as mesmas regiões Então eu tô íntimo de cada uma delas A questão é que vocês também precisam ficar íntimos dessas regiões Entende? O que você tá operando? Eurodólar? Dólar Yen? Não sei Shao SD? Porra, fica, né? Íntimo dessas linhas E entenda como que funciona Essas e o que que acontece em cada uma delas Aí isso acaba ajudando Então o Shao SD aqui O primeiro tiro da semana foi esse O cara perdeu o fundo Buscou o 1732 ali no alvo E aí, larguei mão Pá! Parei de operar Larguei a mão, né? Só que As outras regiões acabam me mostrando possíveis gatilhos Né? Se a semana vai puxar mais pra compra Se a semana vai puxar mais pra venda Ou se o jogo tá virando Que nem eu falei A semana começa em queda E aí, de repente, ela começa a virar A dúvida é Ele já buscou o ponto de entrada Por isso que tá no Doji aqui agora, né? Porque esse movimento aqui, ó De buscar o preço de abertura Ele já fez, né? E aí, né? Qual que são os gatilhos agora Pra possíveis confianças De novas compras e novas vendas? Primeiro, bati meu take ali Já era Busquei 1.200 pontos Bati 1.200 pontinha ali E já zerei a semana Fechei a semana Finalizei e não opero mais essa semana Mas eu poderia operar Caso eu fosse executar mais uma ordem, né? Eu poderia negociar novamente Aonde que seriam os pontos de mais segurança Caso eu quisesse operar agora novamente? Bom A gente tem que prestar atenção aqui Em duas regiões A primeira região Não tão importante agora Porque o preço não tá perto dela É o 17.62 O 17.62 é uma região Que o preço pode buscar Que vai ser aquele pullback, né? O mercado rompeu E por enquanto ele pode buscar o pullback ali no 17.62 Então é a primeira região ali Que eu uso como termômetro 17.62 pra cima Óbvio que eu tenho o setup de comprado Mas pela característica da semana Ele parando ali no 2Gzinho já na terça A minha dúvida é Se ele vai fechar acima ou abaixo do 17.62 Então eu não me importo tanto com ele agora Porque o 17.62 não vai ser meu ponto de entrada Ele vai ser algo Mas pra uma análise mais macro, por exemplo É, o 17.62 ele sim funciona como um termômetro Que o preço acima dele É força comprador e o mercado tende a puxar outros níveis, né? Como ele não tá lá agora A gente não vai se preocupar Mas olha o movimento da semana Ele bateu em 17.31 E qual que é a linha adequador importante agora Pra saber se o setup vai ser mais comprado Ou mais vendido pra semana Essa semana ela literalmente pode virar Pra fechar numa vela verde aqui Porque a primeira ela formou uma vela vermelha aqui embaixo Aí volta como o preço tá no mesmo O preço de agora Tá no mesmo preço de abertura O que que vai me garantir aqui O que que vai me mostrar Qual é o ponto que vai me mostrar Se essa semana vai fechar em vela verde ou vela vermelha Bom, essas linhas aqui, cara Como você percebeu, ó Ele já bateu no 17.31 Então ele fez o movimento de retornar até o 17.46 Tá vendo? Então essa linha adequador aqui Como ele fez esse movimento, ó Expansão e a retração A gente tem que entender Se isso aqui foi uma retração de pullback de correção Desse movimento aqui Desse canal Lá no M15 Ou não E como que eu vou saber disso, Marcelão? Aí Você vai lá no M15 Projeta, vai lá no M15 Pintou uma operação linda Hoje lá A gente tá na mentoria Scalper FiMate Pintou algumas operações de compra Bem interessantes e tal Depois o mercado começou a corrigir Tá vendo? Então aqui é o seguinte 17.46 tá aqui, ó A linha adequador tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui é a linha adequador 17.46 Tá vendo? Guarda esses dois números, ó 17.46 Guarda aqui, ó 17.46 E o 17.31 Fechou? Vamos lá no M15 agora Então tá aqui, ó 17.31 E o 17.46 O mercado bateu que nem ping pong Foi que foi, tá vendo? E aí já era Bom, como que eu vou saber se isso foi um pullback Que rompeu um pouquinho Foi um pouquinho mais além Teve algumas notícias que jogou o mercado um pouquinho pra cima aqui mais cedo Ou agora ele pode vir em retorno de baixo Ou ele vai finalmente seguir o seu retorno de alta Bom, pra isso eu tenho aqui a linha adequador, né? Essa linha adequador aqui Obviamente o mercado rompendo a linha adequador Eu tenho ali uma possível força compradora Que eu tenho que... Que eu utilizo algumas expansões pra saber até onde ele pode buscar A gente sabe que ali pode iniciar uma força compradora e tal Porque a expectativa quando ele rompe um canal desse A expectativa é a gente trabalhar até as próximas regiões, ó Tá vendo? Você pode vir aqui e fatiar o gráfico aqui, ó Vai perceber que ele buscou os 50, né? Certinho, tá vendo? Buscou os 50 Então quando ele senta comprado aqui Não quer dizer que vai subir pro resto da vida Significa que, porra Se eu tô comprado aqui Até os 50 ali É uma possibilidade de busca, né? Pra cima dos 50 Continua a força compradora Continua tudo em alta Então esse movimento aqui, ó Né? Ele foi confirmado Até os seus ali 50% Então ele rompeu Foi até os 50 Esse 50 aqui agora É a minha próxima linha adequador Por quê? O mercado retornando pra cima dele Né? A tendência da semana é fechar em alta A tendência da semana é fechar em vela verde É fechar E possivelmente se eu tivesse operando agora Eu tava esperando esse movimento aqui, ó Do mercado vim Deixar ele corrigir todinho aqui E quem sabe buscar uma compra por ali, ó É um movimento que eu gosto bastante Então essa linha adequador aqui Agora em 1754.32 Ela é o gatilho pra me mostrar Se isso foi um pullback Lá no semanal, como eu mostrei Ou se finalmente a semana puxou Como que eu vou saber se foi um pullback ou não? O mercado se mantendo aqui pra baixo de 1746, ó Tá vendo? Ele veio lá, ó Bateu E ele puxou pra baixo de 1746 E aí começa a perder fundo Começa a cair Começa a despencar Ok A semana tá me mostrando que O gráfico foi lá embaixo No 1731 Ele voltou a corrigir o 1746 novamente Fez aquele pullback de correção Né? E Continua a tendência Continua caindo E a semana ali Possivelmente vai fechar numa vela vermelha Como ele fez esse movimento aqui de correção Que a gente considerou o pullback lá do semanal Ele volta pra baixo Se ele voltar a perder nesse topo aqui Possivelmente a semana tá me mostrando Que vai fechar numa vela verde Então essa jogada do gráfico semanal É muito importante pra mim Porque eu tô sempre utilizando As marcações do semanal Pra me dar boas referências Boas informações e tal Né? O outro fator também que eu acho legal aqui Que é o seguinte Que eu utilizo bastante É esse aqui ó Tá vendo que ele rompeu a linha? Né? E aí você quer entender Você fala assim Porra Ele tá rompendo a linha a linha Ele tá rompendo a linha a linha Né? Tá rompendo E Até onde ele pode ir Literalmente pra confirmar Se que é um ciclo de alta ou não Quando ele rompe essa linha aqui ó Não quer dizer que vai ser um novo ciclo de alta Quer dizer que você tem força compradora O mercado tá puxando ali Ele testou a linha de baixo Ele volta a romper o canal de cima Tá ok Força compradora Porém Tem mais um movimento Que é importante a gente confirmar Pra ver se literalmente É A tendência é forte ali De alta pra semana ou não Qual é esse movimento? Quando ele rompe aqui nesse movimento aqui ó Quando ele rompe esse Esse canal Você tem que olhar pra dentro do canal Não precisa nem tirar zoom Nada Do jeito que seu gráfico tá aberto aqui Olha pra dentro do canal Pra dentro do canal Olha pra dentro dele Qual foi a região lateral aqui Né Que mais chama a sua atenção Olha quantas vezes o mercado testou esses fundos aqui ó Várias vezes Não é? Olha quantas vezes O mercado testa por aqui ó Esse topo ó Tá vendo ó Aqui ele testou algumas vezes Aqui foi o topo mais alto né Aqui ele testou algumas vezes Tá vendo? Aqui de novo ele testou bastante E aqui foi o topinho da lateral O topinho mais importante da lateral Foi esse aqui ó Você pegar essa referência aqui E puxar pra cima Basicamente né Você E puxar ele pra cima aqui ó Basicamente Já sabe ali mais ou menos ó Onde que ele tende a buscar Então ele é uma grande confirmação Entendeu? Porque é esse nível de oscilação Que o mercado tá trabalhando Esse nível de oscilação Que ele tá trabalhando Então quando ele rompe aqui ó Por mais que teve notícia ou não Ele tende a respeitar Ou os 50% do canal de cima E aí se ele testar esse canal E romper pra cima É sinal que a semana vai puxar pra alta E ela vai fechar numa vela verde né Se ele respeitar essa expansão Ou os 50% Um dos dois Mas utilize algum como referência Se ele testa os 50% E volta pra baixo da linha adequador de novo A gente tem que prestar atenção aqui Que essa alta aqui não é tão forte assim né Essa alta aqui não é Tão forte assim né E que sim o mercado pode continuar A fechar a semana Mais puxado pra queda Mas pra isso agora Você tem essa linha aqui como referência Né Então você tem essa linha como referência Esse suporte aqui agora Que era uma resistência Também é uma referência Porque se o mercado fizer um pullback aqui ó Ele tende a vir aqui Nessa resistência aqui por exemplo Antes de retornar pra cá e cair Ou antes de retornar pra cá de vez E retornar pra cá E voltar a subir Então cara Tem que tá imerso Tem que prestar atenção no gráfico Tem que prestar atenção nos movimentos E a medida que o mercado vai andando Né Você vai ali Eu vou esperar Ah energia Passou? Vai passar E a medida que o mercado vai andando Você vai vendo qual é o padrão Né Que ele tá puxando Tá vindo o que ele tá rompendo aqui ó Não faz nem compra nem venda Faz nem compra nem venda Fica de fora Espera confirmar o topo anterior ali pra você Quem sabe buscar uma compra até o próximo nível E tal Tá voltando aqui e tá perdendo Não precisa vender correndo Volta, volta Espera cair Espera testar essa resistência aqui Por exemplo Entrar pra dentro do canal E aí você pode acreditar Que o mercado vai entrar aqui Num novo ciclo de queda Entendeu? Então essas marcações Elas são muito individuais Né Cada um tem o seu ponto de marcação ali e tal Mas os padrões são repetidos Né Os padrões são sempre os mesmos E você identificando esse padrão Sabendo trabalhar o semanal PM15 Como você pode perceber Essa linha azul é semanal Essas linhas aqui são linhas de M15 Então são marcações de M15 Você saber interpretar eras Possivelmente você vai fazer entradas mais seguras Entendeu? É o que eu chamo de filtro Tem que garimpar Tem um filtro muito bom pras suas entradas E esses padrões aqui Eles te ajudam Literalmente a realizar aí Melhores operações Do que meio que operar cegas aqui Ai Foi um falso rompimento Ai que não sei o que Não É porque você tá entrando desnecessário Então você tem que responder algumas perguntas Já bateu o take? Já bateu a meta da semana? Tá operando por quê? Tá caçando entrada por quê? Bateu o take, irmão? Quer operar de novo? Garimpa Faz o garimpo do garimpo Olha os pontos Verifica se vale a pena Não entra aleatório Porque se você entrar aleatório Só pela vontade de operar Possivelmente você vai devolver ali Entendeu? Você pode entrar comprado No mercado que vai puxar mais pra venda Você pode entrar vendido No mercado que vai puxar mais pra compra E aí essas regiões Te ajudam A literalmente Ter essa noção Ele pode ter feito um rompimento aqui Que você sabe onde fosse o rompimento Né? Que ainda não caracteriza Ele já rompeu a linha do Equador Mas quando que ele vai confirmar Que esse rompimento Da linha do Equador Aqui foi firmeza Que foi forte Tem vários, né? Quando uma vela Quando uma próxima vela Fechar a mínima da vela Que rompeu Quando a vela Fechar abaixo Desse suporte aqui Que era desse canal Que era um canal Que mais lateralizou Dentro desse canal Quando ele entrar aqui pra dentro Tá indicando Que ele tá buscando 50 pra 100 E por aí vai Ele teve força pra ir lá em cima E tá tendo força Pra retornar de novo Então Nova tendência se iniciando Voltou Ele já testou esse canal pra cima Vlau Voltou E tá pra baixo Da linha do Equador Tá voltando Você pode fazer compras e vendas Aqui de bobeira O mercado pode ficar dançando aqui Pra você não ficar comprando e vendendo Aqui de bobeira O que que acontece? Espera ele retornar Perder um topo E aí você tem um novo gatilho de entrada Isso acaba te ajudando Né? Então só por essa informação aí Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Os vídeos mais técnicos Do Brasil não tem igual Isso aqui é padrão meu Né? Então assim Por isso que a gente faz os vídeos mais técnicos São padrões criados na vivência São padrões criados operando Colocando a pele em risco Então Comenta aqui embaixo Deixa seu like Se inscreve no canal E fica ligado Que tá rolando muita coisa E se você não tá No Family Club Tá perdendo chance Porque entra no Family Club Link tá aqui embaixo Se você não tá no Family Club Tá perdendo dinheiro Porque toda semana A gente tá voando Lá dentro do Family Club Essa semana Por exemplo A gente pegou Essa entrada linda de venda Que foi No Shaw OSD Semana passada também Pegamos entrada maravilhosa E a gente já tá mamando aí O Shaw OSD Já faz Anos Além de ser um curso Um curso fantástico Que toda semana Eu tô ali te atualizando E duas terças-feiras por mês Eu tô te mostrando O que você poderia ter feito O que ainda pode fazer Ou seja Eu tô sempre te antenando Do que tá acontecendo Eu tô sempre te trazendo A informação Mais fresca possível Então Clica no link aí E entra pra dentro Do Family Club Mas primeiro Se inscreve no canal Valeu Tei